É, a partir desse momento já está gravando, né, não esqueço de escrever presente para registrar a presença de vocês, exatamente, muito bem. Bem, bom, como eu estava dizendo, né, vamos aproveitar a aula de hoje, já que é uma aula pré-prova, né, para a gente tirar dúvidas, né, a respeito da matéria que vai cair, né, como vocês sabem, a gente vai exercitar, então, com essa prova o que vocês aprenderam, né, que a gente viu a respeito de conceitos básicos e fundamentais, né, hidrostática e equação de Bernoulli, né. Então, basicamente, eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas a respeito da matéria, exercícios que foram dados, exercícios da lista, exercícios do livro, sobre a teoria, né. Então, agora está aberto para perguntas, por favor, manifestem-se, né, é sempre interessante que seja feito em grupo isso, porque os outros colegas têm a chance também de ouvir a pergunta e a resposta. Muitas vezes, isso é comum. Pode falar. Você poderia explicar como resolve o exercício 3 da lista 3? Vamos abrir lá a lista 3. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, desculpem, eu não compartilhei ainda a tela, né, eu vou compartilhar agora, para a gente poder ver exatamente que exercício é esse, para todo mundo poder ver. Então, estou compartilhando a minha tela, tá? Espero que todos tenham, estejam vendo aí a minha tela, tá? Trato-se do exercício 3, né. É um escoamento permanente, livre de fricção, incompressível, da direita para a esquerda, sobre um cilindro estacionário de raio A. Engraçado, não foi esse exercício que eu passei na aula para vocês, a solução? Alguém se lembra se foi esse exercício que eu passei na aula, a solução dele? Foi, né? Então, é... Foi sim, né? Então, o que acontece? De fato, há solução para esse exercício, né? Lá no YouTube, lá na nossa playlist, vocês conseguem ver a solução desse exercício em detalhes, né? Mas a gente pode tentar ver se em algum ponto específico do exercício, né? Você ficou com dúvida, né? Estou abrindo aqui exatamente essa parte. Se não me engano, foi na... Isso aqui já é volume de controle, né? Foi na aula 6, continuação, onde eu resolvi alguns exercícios, né? Se eu abrir aqui a aula, vocês têm acesso a essa aula, ela está lá no YouTube. Se não me engano, aqui eu passei alguns experimentos para vocês, olha, está vendo? Tem um momento aqui, no minuto 25, tá? Onde esse exercício, ele é... Trabalhado, tá? Então, aqui você tem toda a resposta. Você tem aqui a solução dele, tá? E a gente faz uma análise da geometria do problema, a gente tenta explicar o problema tanto do ponto de vista geométrico, digamos assim, analisando o campo de velocidades, quanto do ponto de vista analítico, né? Utilizando as equações que foram fornecidas no... no enunciado, né? Então, aqui a gente estuda, né? Primeiramente, de forma geométrica, analisando o campo de velocidades, quando eu falo geométrico, é... a gente analisa, né, o campo de velocidades, quanto as suas coordenadas, teta e r, né? Asimutal e radial, respectivamente. E depois a gente aplica, né, literalmente, as equações para se chegar no campo de pressões, né? Bom, esse exercício está resolvido aqui, né? Mas, de qualquer forma, sempre tem dúvidas. Eu queria saber, de forma um pouco mais específica, qual que seria a dúvida, né, em relação a esse exercício, né? O que talvez a gente possa responder aqui... incrementar, né, aqui a explicação, né? Desculpa, quem foi que perguntou mesmo? Você está com o microfone aberto ainda? Bom, parece que quem perguntou não está perguntando mais. O que você acha de você dar essa olhada na solução do exercício, lá na aula que a gente deu no dia 31, tá? 31 de março, onde ele está resolvido, tá? E se sobrar alguma dúvida, de repente, você pode me mandar por e-mail, um e-mail com a dúvida, a gente tenta resolver. A não ser que você queira fazer alguma pergunta específica a respeito desse exercício aqui agora, né? Sua resposta está aí, né? Ele está resolvido ali na aula do dia 31, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Exercício 6, essa mesma lista, esse eu não resolvi. Aqui, em sala de aula é ótima, né? Se eu não resolvi, na aula é AD, né? Esse é desse tanque, né? Ele possui um orifício, tá, tá, tá... Ah, sim, esse é interessante. Esse exercício é interessante, realmente. Eu acho que a figura desse exercício é justamente essa figura que está aqui em cima. Pode ser usada essa mesma, mas não necessariamente. Esse exercício, pessoal, ó, não esqueçam que vocês estão... Tem alguém com o microfone aberto aí que eu estou ouvindo, tá? Não esqueçam de... Desligar esse cara para não ter interferência, tá bom? Me atrapalha aqui. Bom, gente, eu sei que não foi por mal. Ó, é o seguinte. Voltando lá. Esse exercício é interessante. É o seguinte, você tem que pensar nesse problema da seguinte forma. Eu ensinei para vocês que a equação de Bernoulli só pode ser utilizada em regime permanente, tá? Só que nesse problema eu estou tendo um tanque de pequenas proporções. Veja bem, parece uma incoerência, tá? Há um tanque de pequenas proporções aí, ou seja, o que ele está pedindo? Desenvolver uma expressão para a altura da água em qualquer tempo mais tarde. Ou seja, ele está considerando que esse tanque é de pequenas proporções e ele está sendo esvaziado. Ou seja, o nível dele, H, está diminuindo com o tempo. Em outras palavras, não se trata de um tanque de grandes proporções. Entenderam? Não se trata de um tanque de grandes proporções. Então, parece uma incoerência. Não, a imagem dele, o 6 não precisa de figura, na verdade. Você pode, quanto ao exercício 6, você pode adotar, se você quiser uma imagem, ele poderia até ser esse daqui, entendeu? É um tanque, simplesmente, que tem um nível H, entendeu? Que está... No seu fundo, por exemplo, ele tem uma abertura, um orifício, né? Como está dizendo aí. e o nível dele está diminuindo. É só isso. Entendeu? Você pode desenvolver esse exercício utilizando essa figura, se você quiser. Apesar dela ser a figura do exercício anterior, entendeu? O que acontece? É diferente daquele que eu passei para vocês em sala de aula. Em sala de aula, eu apresentei um exercício. E foi esse aqui, ó. Eu apresentei para vocês exercícios em regime permanente, né? Como esse, onde o tanque tem grandes proporções, entendeu? Você tem essa altura H constante no tempo. Entende? Vou aumentar aqui. Essa altura H constante no tempo. Esse exercício 6, o desenho poderia ser esse aqui, ó. Só que o que acontece? Esse H agora não é mais uma constante. Ele é um H de T. T de tempo. Entendeu? Esse nível aqui de água vai caindo. Aí você se pergunta, poxa, mas a equação de Bernoulli não é só para regime permanente? Então o que você faz? Tudo bem, você aplica a equação de Bernoulli, só que você aplica para um instante de tempo congelado. Por exemplo, instante de tempo T. Depois, você aplica de novo para um instante de tempo T mais ΔT. Depois para um instante de tempo T mais 2 ΔT. Entendeu? Ou seja, você monta uma equação, na verdade vai ser uma equação diferencial, entendeu? E depois você integra essa equação no tempo. Essa é a forma de resolver o exercício 6. Entendeu? E como é que você faz isso? Ora, pega um ponto lá no nível do líquido, Entendeu? Outro ponto, uma linha de corrente. Lá no nível da água, carrega essa linha de corrente até o orifício. Entende? Então esses são os dois pontos. O nível do líquido e o... E lá no orifício a... O ponto por onde você tem vazamento de água. Entendeu? Digamos assim, como vocês viram, parecido com aquela figura que eu mostrei anteriormente. Tá? Com essa daqui. Bom? Agora o que você vai fazer? É, o Giovanni não está entendendo por que que eu... É... Eu utilizei... Estou considerando um tanque de pequenas proporções. Porque é o seguinte, o conceito de tanque de grandes proporções é um conceito que implica em que o nível dele não varia no tempo. Entendeu? Ou seja, A agenda que eu tenha o orifício embaixo é como se o meu tanque fosse muito grande. Ou se fosse, por exemplo, uma piscina olímpica. Eu tenho um pequeno furo embaixo onde está vazando uma quantidade de água pequena em relação ao volume total de água que eu tenho no meu tanque. Então, durante o meu período de observação, entendeu? O nível do meu tanque de grandes proporções não varia. Então, isso simplifica a análise enormemente porque eu posso considerar que eu tenho um regime permanente. Tá? No exercício 6 da lista, eu não posso fazer isso. Meu tanque, ele é um tanque de pequenas proporções. Ou seja, o volume de água que escoa por unidade de tempo pelo orifício é significativo em comparação com o volume que eu tenho no tanque de pequenas proporções. Ou seja, o nível desse tanque está esvaziando. É como se eu tivesse uma garrafa PET cheia de água. Entendeu? E, de repente, ela está de ponta cabeça e, de repente, eu abro a tampinha embaixo e começa a diminuir o nível. Entendeu? Giovanni, ficou um pouco mais claro? Isso é o conceito tanque de pequenas proporções. E esse é um problema em regime transitório. Exatamente. Exatamente isso, viu, Murilo? O que acontece? Você tem agora uma situação, entendeu? Voltando lá, ó. Você tem uma situação agora onde você tem um tanque de pequenas proporções e ocorre, entendeu? Opa, eu acho que eu tenho que colocar aqui mesmo. E ocorre o seguinte aqui na lista 3. Você precisa verificar como que essa altura vai cair no tempo. Entendeu? Então, o que acontece? Olha como é que você faz. Você pega a equação de Bernoulli e aplica ela, por exemplo, lá em cima no nível 1, que é no nível da água. Entendeu? Ponto 1. Ponto 2, lá embaixo, no orifício. Então, o que você faz? Lá em cima você tem o quê? Altura. Tá? Você tem a velocidade, a carga de altura, perdão, a carga de velocidade e a carga de pressão. No ponto 1, que é o ponto lá embaixo, vamos usar essa figura aqui que eu acho que é melhor. Vamos usar essa figura aqui que eu acho que ela é melhor. Vou deixar só aberto aqui caso alguém pergunte alguma coisa. Eu estou olhando aqui. O que acontece? Aqui no ponto... Lembre-se que esse tanque é de pequenas proporções agora. Aqui no ponto 1 seria o ponto A e no orifício seria o ponto B, por exemplo. Notem que a equação é exatamente essa daqui. Você vai começar o problema com essa equação. Que relaciona o nível do líquido com a vazão de líquido que eu tenho no orifício. Os termos de pressão você corta porque esse tanque está aberto para a atmosfera. Então, a pressão no nível ali na superfície livre da água é pressão atmosférica, zero. E aqui no orifício, o orifício já está expelindo um jato para a atmosfera. Ali a pressão também é zero. É pressão atmosférica também. Então, olha, esses dois termos aqui, eles são cortados. Que pressão. Sobra a carga de velocidade, carga de altura em A, carga de velocidade, carga de altura em B. Entendem? Aí o que acontece? Vamos lá. Vamos pensar. A carga de altura em A é o próprio H. Aqui, olha. A carga de altura em B eu posso zerar porque eu considero que o meu dátum, meu plano horizontal de referência está lá no ponto B. Ali é zero. Eu defini que vai ser zero. Então, esse cara aqui também desaparece. Sobra a carga de velocidade aqui em B e sobra aqui a carga de velocidade em A. Por que eu não posso cortar a carga de velocidade em A? No exercício 6 da lista. 3. Porque agora o tanque é de pequenas proporções. Então, o que acontece? O nível da água está caindo. Então, você pode dizer que a velocidade em A seria um H ponto. Entendeu? Seria um DH dt. Sendo o H o nível da água. Entendeu? Quanto à velocidade VB, como é que você equaciona ela? Você pode deixá-la em função da velocidade em A usando a conservação da massa. Lembrando que a conservação da massa é VA área A é igual a VB área B. Entendeu? Sempre vai ser assim. Então, você deixa a velocidade VB em função da velocidade VA, em função de H ponto. Desse DH dt. Entendeu? Pronto. Aí, isso é a equação diferencial montada. Você tem DH dt aqui. Entendeu? Aqui você tem uma velocidade VB que, através da conservação da massa, acaba sendo função da mesma velocidade VA. Certo? E aqui você tem um H que é justamente um H de T, né? Um H de T. Tá? É só você, digamos assim, rearranjar essa equação diferencial e integrar posteriormente no tempo. Entendeu? Aí você obtém, através dessa integração, exatamente a resposta que é pedida, que é como que varia o nível da água no tempo. Tá? É assim que se resolve o exercício 6. Tá? Lista 3. Respondi a pergunta? Isso mesmo, Ivan. A velocidade da água no topo é diferente. Não sei se você fez essa pergunta antes de eu terminar a explicação, né? A velocidade da água no topo vai ser DH dt, sendo o H o nível dela. Entendeu? Como é que o nível da água varia no tempo? É essa derivada, H ponto. Tá? Da velocidade no topo. Por que que é assim? É diferente do que eu já ensinei. Presta atenção. Não, isso é assim porque isso é um tanque de pequenas proporções. Entendeu? Ou seja, o nível da água varia significativamente no tempo, assim, tendo como referência a minha escala de tempo, né, para resolver esse problema. Entende? Então, Guilherme, talvez você não tenha entendido a última parte, né? Não, você não precisa ter a área do orifício. Esse exercício, ele é literal, gente. Aqui, ó. Não tem número, ó, nesse exercício. Esse exercício é literal. Não tem valores numéricos, entendeu? Você não precisa ter o valor da... esses valores. O que que acontece? Você vai fazer o quê? Aqui, ó. Eu vou responder, então, o Júlio e o Guilherme ao mesmo tempo. Você não tem área, mas você tem uma área que você pode chamar de área AO do orifício e uma área AT de tanque. Eu acho que ele... É dado o nome para isso aqui, não é? Olha, eu tenho AJ, opa, AJ é a área do orifício. E tem uma outra área que seria a área do tanque que você pode chamar de AT de tanque. Entendeu? O que importa é que através da conservação da massa, através da conservação da massa, que diz que velocidade vezes área, entendeu? Por exemplo, no primeiro ponto da linha de corrente tem que ser igual a velocidade vezes área no outro ponto da linha de corrente, você consegue fazer a relação entre a área do tanque e a área do jato. Entendeu? Para quê? Na verdade, a área do tanque e a área do jato, essa razão entre essas áreas, ela serve apenas para você equacionar... Aqui, ó. Perdão, aqui. Serve apenas para você equacionar a velocidade do jato com a velocidade do desnível de água, que é DH, DT. Entendeu? Então, você só precisa ter essa relação. Lembre-se que isso é uma expressão literal que você vai obter. Então, assim, não é que você não tenha a informação, você tem que ver qual informação você precisa e equaciona. O que eu te falei? Esse exercício não se resolve só com a equação de Bernoulli. Tá bom? A equação de Bernoulli é essa daqui. É essa equação que se usa para resolver o problema. Só que ela tem que pedir ajuda também para a conservação da massa. Então, para resolver o problema é essa equação que está aqui mais a conservação da massa que é VA área A que é igual a VB área B. Em outras palavras, VA área de sessão transversal do tanque que é igual a VB área de sessão transversal do orifício. Entendeu? Que é a J de acordo com o enunciado. Se não me engano, aqui, ó. É, seria bom se funcionasse, né? Porque agora o negócio travou. Vamos ver. É, saiu. Tá? Então, assim, você trabalha com essas, com essas, com essas, esses termos que são dados, tá? Altura inicial, o tempo, entendeu? E aí você tem que ver como que você, através da equação de Bernoulli, você consegue, e da equação da conservação da massa, você consegue resolver esse problema. Como eu te disse, você vai chegar numa equação, equação é, é diferencial, tá? Por que diferencial? Porque quando você chega aqui, ó, quando você chega aqui e substitui, ó, aqui onde tem VA, dh dt, olha só o que eu tô falando, diferencial de altura, quando eu falo altura, é essa altura aqui, do nível de água, sobre o diferencial de tempo, entendeu? Quando você faz essa substituição, entendeu? Note que aí vai ficar elevado ao quadrado, mas aí depois você aplica a raiz, entendeu? Você tira o quadrado, você joga o quadrado pro outro lado da igualdade, entendeu? Vocês sabem, vocês sabem trabalhar com álgebra, né? Obviamente. Então, é, note que aí aparece o dh e o dt, os dois diferenciais, da altura e do tempo. É daí que você monta a sua equação diferencial ordinária, entendeu? E aí, como é a equação diferencial ordinária, das mais simples, como é que você consegue resolver no final? Integrando os dois lados, entendeu? Integrando o lado dh e integrando o lado dt, entendeu? O dh variando de h0 até um h qualquer, entendeu? E o tempo variando de um tempo, sei lá, um tempo zero até um tempo t qualquer, entendeu? E o resto é resolver a integral que vocês sabem fazer. É assim que você resolve esse exercício da lista 3, o exercício 6, tá? Temos uma ideia, não, não é uma D.O. de segunda ordem, viu, Giovanni? Não é uma D.O. de segunda ordem, tá? Você elevar ao quadrado uma razão de diferenciais, não quer dizer que a segunda, que a derivada é a segunda não, tá? São coisas diferentes, tá? Você elevou ao quadrado um diferencial, tá? Uma razão de diferenciais, isso não é a derivada segunda. Se você, por exemplo, elevar, tudo bem, você tem um dh dt elevado ao quadrado que é igual a uma constante. Se você elevar os dois lados da equação a meio, ou seja, em outras palavras, tirar a raiz quadrada, sobra do lado esquerdo dh dt e do lado direito sobra a raiz quadrada da constante, entendeu? São coisas diferentes. Aí é um conceito de cálculo, tá? É que está falhando, tá bom? Tá certo, Giovanni? Legal. Esse agora foi é que agora entendeu, é isso? Agora foi? Tá ótimo. Beleza. Exatamente. Você pode estipular um AO qualquer para o orifício, mas lembre-se que tem que relacionar isso também com a área de decisão transversal do tanque. Imagina que você tem um tanque cilíndrico, mas tanto faz, entendeu? Simplesmente a área de decisão transversal do tanque. Se fosse um cilíndrico seria pi vezes o raio do seu tanque elevado ao quadrado, né? E a área do orifício seria pi vezes o raio do orifício elevado ao quadrado, entendeu? Mas tanto faz. Você tá resolvendo de forma genérica. Tá bom? Esse exercício. É uma área de decisão transversal do tanque e uma área de decisão transversal do orifício. O importante é você saber trabalhar com a equação da conservação da massa. A gente diz que a velocidade do tanque de desnível, de diminuição do nível do tanque que é DHDP, entendeu? Vezes a área de decisão transversal do tanque vai ser igual à velocidade do jato, entendeu? Que é VB no caso, vezes a área do orifício do tanque. É a conservação da massa literalmente sendo aplicada juntamente com a equação de Bernoulli para resolver o problema. estipula qualquer AO para o orifício, entendeu? Ele não é dado e anunciado porque não precisa. Você vai chegar no final numa solução analítica, entendeu? Uma solução exata para esse problema, uma equação literal, que vai ficar em função dessa razão de áreas. Entendeu? O resultado, a resposta do exercício fica em função dessa razão de áreas. A área do tanque sobre a área do orifício. Tá? Esse AR, pessoal, é a razão de áreas, tá bom? Você tem razão, isso pode dar margem à dúvida, tá bom? Na resposta tem apenas AR. Esse AR é razão de ambas as áreas, viu, Murilo? Você está totalmente certo. Você decifrou aí o enigma desse AR. Mais alguma dúvida, gente? Então, notem que não é difícil, na verdade. Esse tipo de problema, você tem que ficar sempre firme ao conceito da equação de Bernoulli, né? Ao conceito da equação de Bernoulli, né? Você vai lá, você monta a equação de Bernoulli, quando você perceber que você tem mais incógnitas do que equações, então, puxa, então eu preciso de mais alguma equação. Provavelmente vai ser a conservação da massa, entendeu? Provavelmente vai ser a conservação da massa e aí você já, imediatamente, você fala, opa, duas equações, tem mais incógnitas do que equação, até agora não vi quantidade de movimento, né? Então, eu acho que deve ser a equação da conservação da massa, entendeu? É uma equação bastante simples, nesse estágio do curso é uma equação que é aplicada da forma mais simples possível, né? Velocidade vezes área igual a velocidade vezes área, tá? Em ponto 1 e em ponto 2. Bom, gente, haveria alguma outra dúvida a respeito de algum outro exercício, né? Surgiram dois exercícios até o momento com dúvida, né? Um deles eu já resolvi na aula extra da equação de Bernoulli, né? Está no YouTube. Está faltando, pessoal, olha, está faltando vocês darem um pouquinho mais de atenção para essas aulas, tá? Eu sei que é chato, é duas horas de aula, mas você pode assistir um pouquinho agora, 20 minutos, depois você toma uma água, depois assiste mais 20, mas eu estou percebendo que teve muita gente que assistiu as primeiras duas aulas. As aulas de Bernoulli teve pouca gente que assistiu, tá? Eu percebi lá no YouTube. Vocês precisam, eu sei que vocês participaram da aula e tudo, mas para se preparar para a prova é bom dar uma olhada de novo, tirar alguma dúvida, tipo esse exercício, né? E o aluno estava com dúvida que está resolvido, né? Esse aqui, o 3, ele está resolvido lá na lista, né? E o aluno não tinha visto, entendeu? Então, vale a pena dar uma olhadinha nas aulas, tá bom? E com preparação, está tudo lá, tá bom? O que eu vou cobrar na prova vai ser só o que eu dei nas minhas aulas, o que está nessas listas, entendeu? Eu não consigo, eu não escapo muito disso, tá? Eu não invento não, moda. Bom, gente? Olha, Laércio, essa questão é uma questão de engenharia mecânica, tá? É uma questão de fundo, realmente. Eu não sei o que você quis dizer com correções, mas deixa eu rapidamente passar uma informação. Em outras engenharias, a equação de Bernoulli é vista de uma forma um pouco mais empírica. Empírica, tem a ver com a questão de você resolver problemas tendo como referência experimentos, observação da natureza, entendeu? Etc. Vou te dar um único exemplo. Na engenharia civil, por exemplo, eles aplicam a equação de Bernoulli em termos de carga, sempre, né? Em termos de carga, ou seja, dividindo os termos por G, entendeu? E aí o que acontece? G é a aceleração da gravidade. E aí o engenheiro civil, por uma questão de prática da engenharia civil, por uma questão histórica, né? Não se esqueçam que a equação de Bernoulli, na hidráulica, ela já é aplicada, na maneira como a hidráulica usa, já é aplicada desde a antiguidade, entendeu? Muito menos, muito antes de Daniel Bernoulli deduzir a equação formalmente, do ponto de vista matemático e com toda rigura, etc. Entendeu? Então o engenheiro civil, ele chega e fala assim, a minha equação de Bernoulli, ela pode existir com perdas. Então eles falam equação de Bernoulli com perdas. Pessoal, isso aí na engenharia mecânica não é legal, pensar dessa forma, não tem cabimento. Tá bom? A equação de Bernoulli para a engenharia mecânica, ela é deduzida a partir de equações fundamentais da mecânica. Entendeu? Então você pode deduzir de duas formas. Você pode partir da equação de Navier-Stokes, que é a equação fundamental da mecânica dos fluidos, você elimina os termos viscosos, aí você recupera a equação de Euler, que é uma equação mais antiga, aí você pega a equação de Euler e você integra ela ao longo de uma linha de corrente, usando coordenadas de linha de corrente, e aí você chega na equação de Bernoulli. Foi isso que eu desenvolvi em sala de aula, aliás, em AD. Aqui é a nossa sala de aula na minha cabeça, é antiquada. Entendeu? Então o que acontece? Ela está deduzida, inclusive vocês têm ela nessa aula, aí no YouTube, conforme se faz na mecânica dos fluidos. Mas note, eu parti da equação de Navier-Stokes. Sabe de onde segue a equação de Navier-Stokes? De onde ela sai? De onde ela surge? Ela surge da segunda lei de Newton, da mecânica. Entenderam? Depois de eu fazer uma série de simplificações, quais foram? Regime permanente, vocês se lembram? Escoamento incompressível. Não esqueçam de escrever na prova que vocês estão usando essas hipóteses, viu? Regime permanente, escoamento incompressível, tá? Ao longo de uma linha de corrente, tá? Escoamento invícido, ou seja, sem efeitos viscosos, entendeu? Quando eu faço todas essas, quando eu aplico todas essas hipóteses, a equação de Euler, né? E eu integro essa equação e eu chego na equação de Bernoulli, tá bom? Olha só o que eu fiz, eu parti da segunda lei de Newton, hein? Tem uma segunda forma para se deduzir a equação de Bernoulli, que é a partir da primeira lei da termodinâmica. Você pega a primeira lei da termodinâmica, vocês estão estudando termodinâmica, aplicada a volume de controle, entendeu? Aí você adota as seguintes hipóteses, não tem transferência de calor, ou seja, o meu formato de controle é adiabático, não tem trabalho de eixo, entendeu? Você considera que você, por exemplo, não tem variação da, não tem, digamos, degradação de energia mecânica, ou seja, não tem variação de energia interna, entendeu? Você faz uma série de simplificações, né? Isso feito, sobra a equação de Bernoulli. Olha de onde eu parti, eu parti da primeira lei da termodinâmica, entendeu? Até chegar na equação de Bernoulli. Então, o engenheiro mecânico tem que pensar assim, eu parto das equações fundamentais da mecânica, pode ser primeira lei da termodinâmica, pode ser segunda lei de Newton, entendeu? E dali eu chego na equação de Bernoulli, que é uma equação muito simplificada, é uma versão muito simplificada da primeira lei da termodinâmica, ou é uma versão muito simplificada da equação dinâmica de Stokes, entendeu? Isso é a equação de Bernoulli. Então, não é assim que eu, assim, vou pegar a equação de Bernoulli e vou agora incluir perdas e vou trabalhar com perdas. Não. Se você incluir perdas na equação de Bernoulli, perda de carga que eu estou me referindo, não é mais a equação de Bernoulli. Você está usando agora uma versão um pouquinho mais sofisticada da equação da conservação da energia, que vem da primeira lei da termodinâmica, você entendeu? É isso que eu quero dizer. Se você considera, por exemplo, agora uma carga de bomba, uma carga de turbina, por exemplo, não é a equação de Bernoulli com carga de bomba e carga de turbina. É a equação da energia onde eu não excluí trabalho de eixo. Trabalho de eixo está lá, eu deixei. Lembra que a equação da termodinâmica é calor menos trabalho que é igual à variação de energia do meu sistema? Então, eu não tirei o trabalho de eixo. Eu levei até o fim e ali aparece, no final, a carga de bomba. Após manipulações matemáticas e simplificações ou a carga de turbina, isso não é a equação de Bernoulli com carga de bomba e carga de turbina. Perceba, isso aí é a primeira lei da termodinâmica. Entendeu, gente? É assim que o engenheiro mecânico entende. Entendeu? Vocês estão fazendo engenharia mecânica, não engenharia civil. Entendendo a diferença, pessoal? Nada contra engenharia civil, mas cada um no seu métier. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. o exercício 8 da lista 3, né? Você está com dúvida, né, Leonardo? Vamos lá, exercício 8 da lista 3. Você tem aí um campo de velocidades dado, né? Está aí o seu campo de velocidades, que é a expressão vetorial. um campo de velocidades bidimensional, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Que curioso. Ele é um campo de velocidades apenas transitório, né? Olha só. Esboce linhas de trajetória para duas partículas até T igual a 5 segundos. Aí ele te dá a origem, né? T igual a zero, uma que parte da origem, a outra que sai da origem no ponto T igual a 2 segundos. Você bosta também as linhas de corrente. Aí que está. Como é que você resolve esse exercício, pessoal? Primeiro, linha de trajetória. Linha de trajetória é o seguinte, né? Você precisa... O que é linha de trajetória? Você tem que ir para definição. Eu já dei a definição para vocês em aulas passadas. Linha de trajetória, né? Você tem que pegar, por exemplo, uma partícula de fluido e você tem que seguir essa partícula de fluido no tempo. Você tem que computar qual foi o espaço ocupado por essa partícula durante esse intervalo de tempo. Esse traço é a linha de trajetória. Tá bom? Esse traço é a linha de trajetória. Note que a linha de trajetória é diferente da linha de corrente em regime transitório. E esse campo de velocidade de fato é um campo de velocidade transitório. Ele é função do tempo. Tá vendo? Tá vendo o T ali de tempo? Ele é função do tempo. Então o que acontece? Você tem que verificar como que em x e em y, entendeu? Divide nas suas coordenadas cartesianas x e y, como que isso estaria variando. Entendeu? Como é que esse campo de velocidade estaria variando nesse espaço bidimensional. Entendeu? E você integra isso no tempo. Entendeu? Você tem um ds dt, né? Como é que esse espaço ds dt, como é que você equaciona ele em relação a esse campo de velocidade e depois você integra isso no tempo. Você integra esse deslocamento no espaço durante um certo intervalo de tempo. A integração vai te dar essa resposta. Essa é a forma de você trabalhar com linhas de trajetória. Tá bom? Quantas linhas de corrente que vão ser diferentes provavelmente das linhas de trajetória é diferente. Aí o que você faz? Você tem esse campo aí de velocidades, não tem? Você precisa agora do seu vetor que vai, digamos, te equacionar o deslocamento no espaço. Tá? Então você pode fazer um vetor S, por exemplo, que vai ser Dxi mais DY é J. Entendeu? Lembra a definição de linha de corrente? A definição de linha de corrente é genérica. o vetor velocidade produto X produto cruz também se chama que é o produto vetorial vetor deslocamento igual a zero. Isso daí é muito parecido com o exercício que foi resolvido numa das nossas aulas EAD. Aquele exercício que no final eu apresento aquela linha de corrente entendeu? Para um determinado ponto num determinado stand de tempo. Então é muito semelhante. Essa segunda parte é tranquila porque eu já mostrei como é que faz, tá? Agora a primeira parte na verdade se for pensar bem é uma coisa até mais simples, né? É você verificar como que a velocidade vai variar no espaço através de uma integração no tempo. Tá bom? Basicamente é assim que se resolve o 8. Tem exercícios no livro entendeu? Onde isso está resolvido lá. Exercícios semelhantes estão resolvidos lá, tá? Sugiro que vocês deem uma olhada no qualquer livro texto de mecânica dos fluidos, tá? De graduação que vocês encontrem tem vários abertos aí as editoras abriram o catálogo, né? De livros tem vários livros aí que vocês podem consultar onde vocês vão ver exercícios resolvidos, né? Desse tipo de coisa pra mim a parte mais difícil talvez fosse essa parte que é da linha de corrente mas isso eu já já resolvi numa das nossas aulas anteriores é só dar uma olhada lá no YouTube Andrade Sabe o que acontece, Andrade? Essa questão dos gases ideais é um pouco complicado, tá? Pra equação de Bernoulli mas pode usar sim eu só quero chamar atenção pro seguinte é... por que que você usaria a equação dos gases ideais? Me fala pra que que a gente usa normalmente a equação dos gases ideais? Você tem ali pressão igual a ρt pra um gás qualquer Se for oxigênio você tem que ir lá na tabela termodinâmica achar a constante R, né? do oxigênio específica do oxigênio Pressão igual a ρt olha o que que eu falei pressão vai ser igual a densidade vezes essa constante do gás vezes temperatura tanto pressão quanto temperatura em escalas absolutas né? Então se trabalha com a equação dos gases ideais com pressão manométrica e temperatura em graus Celsius não se trabalha se você trabalhar você vai errar tem que ser grau Kelvin tem que ser em Kelvin e tem que ser pressão pressão absoluta tá? Lembre-se isso pra equação de estado dos gases ideais Bom, então continuando a responder desculpa esse parênteses deixa eu fechar ele Lembre-se que a gente aplica a equação de Bernoulli ela foi deduzida pra um escoamento incompressível entendeu? Então o que acontece por que que você vai usar a equação dos gases ideais que ela é usada normalmente pra verificar como é que variou a densidade do gás quando você passa de um ponto com uma pressão e temperatura pra outro ponto com outra pressão e temperatura e aí você quer calcular como é que variou a densidade dele ou o volume específico que é o inverso da densidade tanto faz a termodinâmica você trabalha até com o volume específico com mais frequência né? É o mesmo raciocínio só que o inverso né? Pra que que você vai fazer isso sendo que não faz sentido pra trabalhar a equação de Bernoulli porque a densidade em um tem que ser igual a densidade em dois entendeu? porque você tá trabalhando com fluido incompressível entende? Então não dá pra você trabalhar com variação de densidade ao longo de uma mesma linha de corrente quando você aplica a equação de Bernoulli tá entendendo? Tá beleza gente? Andrade ficou um pouco mais claro? Esse tipo de coisa eu não vou cobrar na minha prova por exemplo entendeu? É diferente de você trabalhar com por exemplo a equação como eu disse agora você volta um pouco você vai pra equação uma equação primordial você volta pra equação da energia aquela que deriva da equação da da primeira lei da termodinâmica aí você pode ter entendeu? variação na densidade aí sim a densidade em um pode ser diferente da densidade em dois entendeu? Você pode ter uma descompressão você pode ter um trabalho por exemplo um trabalho negativo de compressão através de um compressor de ar esses que a gente tem em qualquer indústria entendeu? Ou seja entra ar atmosférico e sai ar comprimido note como variou a densidade mas aí você tá aplicando a equação da energia não a equação de Bernoulli tá? A equação de energia nós também vamos trabalhar nesse curso só que mais pra frente tá? Vai ser objeto entendeu? Da segunda prova tá? A equação da energia aí sim a densidade pode variar varia normalmente entendeu? Com frequência mas por enquanto não tá? Por enquanto eu tô considerando que o escoamento ele é incompressível então a densidade em um é igual à densidade em dois tá? Considerando uma linha de corrente bom? Andrade então é que acontece quando a gente for trabalhar com um tubo Venturi por exemplo neste curso quando a gente for aplicar um tubo Venturi pra resolver um problema neste curso pelo menos por enquanto pelo menos pra primeira prova entendeu? A gente vai considerar que a gente tem um escoamento de um fluido incompressível seja ele um líquido seja ele um gás entendeu? Então quando o escoamento passa pelo tubo Venturi por que o tubo Venturi é usado pra medir vazão? Pra quem não sabe pessoal o tubo Venturi que o Andrade ele cita só uma correção viu Andrade Venturi com i no final tá? Quando ele ele cita o tubo Venturi pra quem não sabe o tubo Venturi é um dos medidores de vazão mais populares que a gente tem no mercado ele é relativamente barato e ele é muito preciso tá? E melhor de tudo ele quase não impõe perda de carga na tubulação tá? Quase não impõe perda de pressão tá? Pera de pressão na tubulação que é bom do ponto de vista operacional o que acontece o tubo de Venturi é literalmente um tubo que tem uma contração ele tem uma contração digamos assim um bocal convergente aí tem uma garganta e depois dessa garganta você tem um bocal divergente você sai de um diâmetro e termina no mesmo diâmetro entendeu? Pensa na equação de Bernoulli como você tem um bocal convergente e é regime permanente pela conservação da massa a gente sabe que na medida em que a área de exceção transversal vai diminuindo na região do bocal convergente a velocidade vai aumentando certo? Pela equação de Bernoulli se a carga de velocidade aumenta a carga de pressão tem que cair então na garganta a pressão ela é significativamente menor do que a pressão amontante na tubulação entendeu? Aí o que você faz? Você instala um manômetro que pode ser um tubo em U entendeu? Conectando a garganta com a tubulação amontante entendeu? E aí você vai ler um delta P de pressão uma diferença de pressão que é bastante significativa um trecho pequeno uma coisa fácil de montar algo fácil de fazer na prática industrialmente é algo interessante porque você tem ali um equipamento muito simples num ponto localizado não ocupa espaço não ocupa área é leve entendeu? Ótimo Através dessa da equação de Bernoulli e através dessa leitura de diferença de pressão você consegue chegar na velocidade do escoamento entendeu? Usando pra isso a conservação da massa usando pra isso a conservação da massa então talvez seja por isso que isso está sendo perguntado mas então Andrade para simplificar as coisas entendeu? Você considere que a densidade ela é constante entendeu? Tanto na garganta quanto a montante independentemente da variação de pressão porque o fluido é incompressível entendeu? Por definição pelo menos por enquanto tá? Então eu concordo com você a pressão sobre RT vai ser constante essa razão pressão sobre RT é uma constante tá? Mas não se preocupe com essa questão da equação de Cleperon por enquanto tá? O que importa é você perceber que a densidade vai ser constante tanto na garganta quanto na tubulação montante bom? Pedro você está perguntando sobre o exercício 7 da lista 2 né? Então vamos lá exercício 7 da lista 2 ele pede pra você calcular essa altura H né? pra você ter equilíbrio aí né? É porque pensa pensa comigo né? Pensa comigo né? essa coisa tá em equilíbrio mas é dependendo do nível dependendo desse nível aqui dependendo desse nível H entendeu? se essa água for subindo entendeu? Pode acontecer entendeu? dessa comporta se movimentar por exemplo no sentido horário entendeu? Ela pode se movimentar no sentido horário dando passagem pra essa água ó dando passagem pra essa água por aqui ó aqui por cima entendeu? Essa esse mecanismo que vocês estão vendo aí pessoal é um mecanismo de controle de nível pra quem não tenha percebido é um mecanismo de controle de nível é pra manter esse nível aqui constante entendeu? Quando a água sobe demais essa isso é há um movimento aqui no sentido é um movimento de rotação no sentido horário né? em torno dessa rótula ó entendeu? E aí ocorre escape de fluido aqui tá? E aí o nível volta ao anterior tá? Então aí a pergunta é a seguinte né? Qual é essa altura H pra que eu tenha equilíbrio né? De forças tá? É como é que a gente resolve esse exercício? Opa esse aqui é outro como é que a gente resolve esse exercício? Ora voltando lá como é que a gente resolve esse exercício? Muito bem lembre-se que a pressão ela sempre atua né? A pressão é uma força normal é sempre uma força normal uma superfície entendeu? Isso são as leis de Pascal né? Não preciso explicar porquê né? Espero mas é uma força normal é uma força um vetor força que tá atuando a 90 graus tá? E aí você divide se você quiser uma pressão uma pressão média você divide essa força pela área de aplicação aí você tem a pressão isso é válido tanto pra essa placa inclinada quanto pra essa placa que tá na horizontal o que quer dizer isso? Quer dizer que a partir desse ponto a linha que é o ponto onde a a superfície livre da água toca a placa começa a surgir aqui um prisma de pressão ou seja a pressão vai aumentando linearmente com a profundidade entendeu? E a a força de pressão ela age sempre normal a essa placa e vocês ainda mais vocês aprenderam a calcular não só a força né devido a essa a esse carregamento hidrostático né e vai ser literalmente ro-gh pressão vai ser ro-gh vezes a área da força sendo que esse h é a profundidade do centróide dessa placa tá? Isso vocês aprenderam a calcular extremamente fácil só que vocês aprenderam também que como esse isso aqui que tem aqui em cima da dessa placa agindo esse carregamento hidrostático ele não é digamos assim uniforme ele vai aumentando com a profundidade zero aqui máximo aqui nesse ponto ó entendeu? Vocês aprenderam também que o ponto de aplicação da força resultante devido ao carregamento hidrostático está abaixo do centróide vocês se lembram? E aponta assim aponta aqui pra fora aqui né pra cima né vocês estão percebendo isso né aqui é ar né e aqui é água então ele aponta pra cima então aqui vai ter uma força resultante devido ao carregamento hidrostático agindo um pouco abaixo do centróide entendeu? forçando esse dispositivo de controle de nível a rotacionar no sentido horário certo? por outro lado a gente tem aqui embaixo nessa outra parte desse dispositivo que é uma placa que está na horizontal segmento OB digamos assim eu estava me referindo antes ao segmento A linha O anteriormente segmento A linha O tá? agora eu estou me referindo ao segmento OB nesse segmento OB aí o carregamento ele é diferente é interessante é mais simples como ela está na horizontal notem que agora meu prisma de pressão passa a ser um retângulo né? agora meu carregamento é uniforme mas isso é válido pro segmento OB entendeu? e mais interessante ainda como é o meu prisma agora ele é uniforme ele é retangular o ponto de aplicação da força resultante devido ao carregamento hidrostático nesse segundo trecho OB vai estar no centroide mas isso só porque está na horizontal isso mesmo no segmento A linha O o ponto de aplicação está abaixo do centroide do segmento A linha O já no segmento OB que está horizontal opa nesse caso especialmente nesse caso o ponto de aplicação está no centroide tá? quanto a força carregamento hidrostático é a mesma coisa pressão é igual a ROG H entendeu? sendo H a posição do centroide em relação a vertical então acaba sendo ROG esse H mesmo aqui ó nesse caso tá? isso pra OB pra A linha O é diferente aí você tem que ver exatamente onde está o centroide entendeu? é muito fácil de calcular isso que é um retângulo né? uma placa retangular e aí vai estar mais ou menos por aqui assim né? vai estar mais ou menos aqui no centro certo? e aí o que acontece? uma vez você chegou na magnitude dessa força agindo em A linha O chegou na magnitude da força agindo no segmento OB chegou no ponto de aplicação da força agindo no segmento A linha O chegou no ponto de aplicação da força agindo no segmento OB o que você faz? ora você aplica um balanço de momentos que isso não está em equilíbrio se está em equilíbrio é porque as forças estão em equilíbrio então isso não está se movimentando não está girando no sentido horário está paradinho e significa que há um equilíbrio de forças e pra você equacionar isso você usa um balanço de momentos com relação a minha rótula O como eu fiz em sala de aula entendeu? como eu fiz em sala de aula a partir desse balanço de momentos você pode botar em evidência o H e você chega em uma expressão para a altura H que é exatamente o que você está procurando ou seja qual é a altura H relacionada ao equilíbrio de forças ou seja quando esse sistema de controle de nível ele está paradinho ali em equilíbrio certo gente? Júlio você poderia me dar uma ajuda no exercício 11 da 3 vamos lá 3 é essa daqui exercício 11 esse exercício é bem legal realmente para vocês quebrarem um pouco a cabeça porque na verdade eu estou discutindo uma problemática relacionada a camada limite esse comento interno sobre um aerofólio imerso por exemplo um aso e um avião o que a gente tem no exercício 11 vocês podem ler no enunciado essa placa aqui em cinza estaria representando por exemplo de forma muito simplificada a asa de um avião eu vou considerar que é uma placa chata tá bom? na verdade de fato as equações de camada limite foram primeiro desenvolvidas para uma geometria como essa depois é que isso se expandiu para a asa de avião bom qual é o comprimento que você esperaria da porção laminar da camada limite se o avião está voando em uma altitude de 10 mil metros em uma velocidade de 900 km por hora ou em uma altitude de 30 mil pés em uma velocidade de 600 milhas por hora o que acontece pessoal? eu não dei isso para vocês mas isso está no livro mas eu falei uma outra coisa eu falei o seguinte eu falei que quando eu tenho escoamento em uma tubulação o número de Reynolds crítico tá de transição entre regime laminar e regime turbulento pode ser adotado como sendo igual a 2 mil tá bom? basicamente é assim abaixo de 2 mil é laminar acima de 2 mil é transicional talvez acima de 2 mil e 400 seja turbulento já entendeu? mas basicamente seria 2 mil ou seja abaixo de 2 mil seria laminar vamos combinar esse número tá? esse número é uma digamos um número estatisticamente adequado mas isso pode variar também um pouco mas vamos considerar nesse curso que seja 2 mil número de Reynolds de transição tá? isso é para tubo quando eu tenho uma placa imersa no escoamento qual que seria o meu diâmetro do meu número de Reynolds? lembra? número de Reynolds errou vezes velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade então no numerador eu tenho diâmetro ali mas uma placa imersa como essa infinita no sentido normal da tela cadê o diâmetro do número de Reynolds? não tem diâmetro gente isso não é tubo isso é uma placa é uma placa uma placa uma chapa tem um escoamento passando por essa chapa entendeu? sabe como é que a gente define o número de Reynolds nesse caso? tá no livro entendeu? ao invés do D de diâmetro que vai no numerador a gente bota X que X é esse? é a distância a partir do bordo de ataque ou seja a distância a partir do início do escoamento na placa entendeu? e o escoamento ele sempre começa a laminar sobre uma placa e ele chega um momento que ele transiciona também para a turbulência sobre a placa entendeu? e esse número de renda de transição numa placa digamos bem lisa é da ordem de 500 mil se você tem uma ideia tá? se você pegar um aso de avião que tem os rebites né? que aí você não pode dizer que seja uma placa lisa talvez a transição seja da ordem de 300 mil é em torno de 300 a 500 mil entendeu? então o que você pode fazer? você pode adotar por exemplo um Reynolds crítico igual a 300 mil por exemplo poderia ser 500 mil também depende de qual extremo você quer analisar se você quer ficar mais a favor da segurança ou quer otimizar as coisas e aí você fala assim opa Reynolds crítico é igual a 300 mil 300 mil é igual a Rho vezes V vezes X sobre Mi de viscosidade então 300 mil vai ser igual a densidade vezes velocidade vezes distância a partir do bordo de ataque sobre a viscosidade do fluido que escoa sobre a a placa tá? entenderam isso pessoal? eu quero saber a que distância a partir do bordo de ataque da placa ocorre a transição para a camada limite turbulenta tá bom? agora na letra A que ele te dá altitude e velocidade por que que você precisa disso? porque tanto a densidade quanto a viscosidade do ar variam com a altitude variam com a pressão na verdade com a temperatura entendeu? esses valores de densidade e de viscosidade do ar vocês encontram nos anexos dos livros de graduação qualquer livro de graduação de mecânica dos fluidos tem anexos livro bom né? onde vocês tem ali cartas para variação da por exemplo da temperatura com altitude cartas para variação da viscosidade com a temperatura cargas para variação da densidade do ar por exemplo com altitude e ali vocês tiram a viscosidade e a densidade que compõem o número de Reynolds isso era para vocês trabalharem um pouco com os anexos do livro vocês estão acostumados a ter toda a informação dada no enunciado né? vão praticar um pouco olhar as cartas olhar os gráficos que vocês tem no final do livro onde vocês tem tudo isso toda essa informação lá tá bom? era isso esse exercício é mais para aquele cara aluno mais curioso entendeu? que gosta de fuçar no livro buscar informação entendeu? mas é legal que você perguntou porque eu pude dar essa informação e vocês agora sabem onde buscar essas propriedades físicas que faltam isso tem a ver inclusive com o começo do curso quando eu estava me referindo o que era viscosidade o que era densidade tem a ver com essa parte da prova que está relacionada com definições e conceitos básicos e fundamentais tá bom? realmente essa pergunta é interessante por que 300 mil e não 2 mil porque é o seguinte essa questão da transição do regime laminar para o turbulento depende muito da geometria se você está numa tubulação entendeu? e você coloca no número de rendas o diâmetro como sendo o seu parâmetro de escala de comprimento adequado para descrever esse Reynolds entendeu? se você for para o laboratório e você trabalhar com essa definição de Reynolds que é densidade vezes velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade do fluido que está escondendo o tubo você percebe experimentalmente que quando esse número chega em 2 mil ocorre a transição de laminar para turbulento já respondendo também a pergunta do Eduardo respondendo do Eduardo e do e do Tainá ao mesmo tempo já quando você vai para uma placa plana que estaria representando uma asa de avião simplificada entendeu? não tem sentido eu falar de diâmetro então o que foi adotado pela observação experimental porque se percebeu o seguinte que no escoamento sobre uma asa de um avião ou de um aerofólio de um carro de Fórmula 1 após uma certa distância do ponto onde começa o escoamento esse ponto pode ser seu ponto de estagnação por exemplo uma distância a partir do ponto de estagnação onde a velocidade é zero a partir dali o escoamento começa a acelerar então a partir de uma certa distância em relação a esse ponto que você define que eu disse que chama-se bordo de ataque que não é exatamente o ponto de estagnação mas pode ser entendido como algo semelhante nesse caso você percebe que a partir de uma certa distância que ocorre a transição do regime laminar para o turbulento entendeu? uma certa distância então o que acontece definiu-se que o número de Reynolds vai ser agora para a placa placa imersa em escoamento vai ser ou um avião um aerofólio de um carro de Fórmula 1 vai ser a densidade a velocidade do escoamento da corrente livre amontante vezes essa distância sobre a viscosidade entendeu? e aí se percebeu que esse número entendeu? esse número de Reynolds definido dessa forma quando ele atinge um valor de 300 mil ocorre a transição do regime laminar para o turbulento então observe que essa questão dos 300 mil depende de duas coisas uma a maneira como se define o número de Reynolds depende da geometria do problema e segundo da observação experimental de a partir de que número que valor numérico nesse caso 300 mil ocorre o início da transição do regime laminar para o regime turbulento entenderam? viu? o bordo de ataque Eduardo da placa é onde começa o escoamento na placa entendeu? vocês podem entender dessa forma tá? o exercício 11 né? é o é tá é o mesmo né? bom né Matheus nesse exercício 11 aquele cálculo que a gente fez em sala de aula para a pressão em fluidos compressíveis ah interessante o que você está falando você está falando exatamente daquele da eu pedi para vocês calcularem a altura da do pico da bandeira né? usando barômetro né? acho que é isso né Matheus o que acontece é você exatamente você quer saber qual a pressão nessa altitude de 10 mil metros né? sim é possível sim tá? é possível sim se você tem altitude né? você vai você quer saber qual a pressão lá naquela altitude você pode fazer tá? é uma boa é interessante resolver o exercício dessa forma eu gostei tá? é uma maneira de resgatar essa informação lá das primeiras aulas né? de hidrostática né? de fluidos compressíveis né? e trazer para esse exercício muito interessante se você quiser praticar calcula a pressão dessa forma e verifica qual a densidade que você teria né? usando a equação de cleperon dos gases ideais qual a densidade que você teria nessa altitude de 10 mil metros tá? e compara com a densidade que é dada lá do ar que é dada lá nos anexos do livro para essa altitude vê se tem muito erro se não tem entendeu? para ver o que que você que você encontra tá? eu acho que é um belo exercício eu acho que é um cálculo válido sim viu Matheus? onde começa o escoamento turbulento ou escoamento em geral imagina que você está se referindo ao exercício 11 né Eduardo? então o escoamento ele começa exatamente no bordo de ataque então o que acontece? imagina que isso aqui seja a minha placa tá? imagina que isso aqui seja a minha placa eu vou inclinar assim para tá na horizontal mas tanto faz eu vou inclinar ela assim aqui vem meus dedos aqui representam o escoamento que a gente chama de escoamento de corrente livre amontante que é um escoamento uniforme entendeu? de perfil retangular uniforme ele vem se aproximando aqui ó quando o escoamento digamos toca a placa esse aqui é o bordo de ataque entendeu? aqui é o bordo de fuga onde o escoamento sai aqui é o bordo de ataque onde o escoamento entra digamos assim aqui é o volume de controle entendeu? é o que acontece começa a se formar uma camada limite muito fina bem rente a placa entendeu? bem rente porque acima dessa camada limite o escoamento continua uniforme o escoamento nem tomou conhecimento da existência de uma placa entendeu? essa camada limite ela vai se desenvolvendo bem fininha entendeu? bem próxima da placa e ali o escoamento é laminar ela é tão confinadinha tão fina que o escoamento é laminar só que essa essa camada limite ela vai ficando mais espessa na medida em que o escoamento vai se desenvolvendo na medida em que o x vai aumentando o x começa no bordo de ataque entendeu? o x igual a zero aí ele vai se desenvolvendo ela vai ficando cada vez mais espessa ela vai fazendo assim ó ficando cada vez mais espessa chega um ponto começam a surgir vórtices turbulentos ela começa a ficar espessa e o escoamento começa a se enrolar vamos falar assim em termos assim bem chulos e aí começa a haver uma mistura das camadas esse é o início da transição para da camada limite laminar para a turbulenta mas o escoamento ele já começa bem aqui quando o x é igual a zero entendeu? começa no bordo de ataque e ele vai se desenvolvendo sobre a placa entendeu pessoal? o arrasto viscoso tá? o arrasto viscoso sobre essa placa ou seja o escoamento tende a levar a placa para trás se ela está parada no fixa no lugar tem uma força que está mantendo ela no lugar porque existe arrasto viscoso que tende a levar a placa para trás esse arrasto viscoso está relacionado a solução do problema da camada limite sobre essa placa essa é a última coisa que eu vou falar nesse curso minha última aula viu? só Deus sabe quando vai ser tá? da relação DPDZ e Matheus me explica um pouco melhor o que você quer dizer com a relação DPDZ não sei se eu perdi alguma outra coisa que você disse lá atrás é você está falando aqui dessa relação esse DPDZ seria o que? isso me parece ser um gradiente de pressão não sei se eu entendi sua pergunta viu? infelizmente você poderia explicar um pouco melhor? ah, sobre o exercício pico da bandeira sim, exatamente como eu já te respondi você pode muito bem tentar chegar na pressão lá na no pico da bandeira na verdade a gente chegou nessa lei da variação da pressão com altitude e como você conhece a pressão lá em cima o alpinista levou um barômetro nas costas na mochila dele mediu a pressão ele soube qual era a altitude mas você tem a mesma uso pra ela agora ao contrário você tem a altitude 10 mil metros nesse exercício da placa imersa e agora você quer saber qual a pressão você vai encontrar a pressão com essa pressão usando a equação dos gases ideais você chega no valor da densidade do ar nessa altitude e aí tá aí uma informação importante pra o seu número de Reynolds mas aí o que eu pedi eu pedi pra você pegar essa densidade e comparar com a densidade que você tem nas cartas nos anexos dos livros lá no final do livro só pra fazer um exercício só pra comparar mas é isso aí mesmo você tá aplicando a equação hidrostática de fato só que pra um problema de fluido compressível cuja densidade varia nesse caso com altitude beleza nossa já tem mais de uma hora que a gente tá conversando mais alguma dúvida pessoal a respeito da matéria no 9 da lista 3 né deixa eu vamos lá vamos lá 9 da lista 3 é o que acontece gente na verdade é só vocês ficarem firmes no conceito de de aceleração substancial né o conceito de aceleração em um campo oileriano a gente teve aulas sobre isso já vocês podem ir lá nas aulas que estão no youtube vocês vão ver que essa aceleração ela foi desenvolvida em coordenadas cartesianas assim como em coordenadas de linha de corrente então note eu acabei de citar dois sistemas de coordenadas coordenadas cartesianas x y z né e coordenadas de linha de corrente que é s e n né direção tangente e normal linha de corrente tá só que é o seguinte eu também posso deduzir uma expressão para aceleração num campo oileriano utilizando coordenadas polares entendeu também posso fazer isso e aí seriam assim pensando nas três dimensões poderia ser r teta e e z por exemplo se eu ainda por cima restringir a minha análise a um campo bidimensional né poderia ser por exemplo só em r em teta entendeu é parecido com esse exercício aqui ó a questão do sistema de coordenadas é parecido com o exercício três não sei se tem um outro aqui ó é parecido com esse exercício treze também entendeu isso aqui seria um cilindro infinito quando eu falo infinito é no sentido da altura do cilindro ou seja no sentido digamos na direção normal a tela é nesse sentido que é infinito é um cilindro infinito é um cilindro infinito isso aqui não é exatamente um cilindro mas aí eu faço um corte entendeu na seção transversal e eu observo ele assim entendeu essa vista é o que vocês estão vendo aí no desenho essa vista da seção transversal que vocês estão vendo no exercício treze aí da lista treze tá então note eu agora estou trabalhando com o conceito o mesmo conceito de derivada substancial de aceleração total de aceleração que é composta de uma parte local e de uma parte advectiva ou convectiva entendeu ou seja aceleração no tempo e também no espaço é uma coisa que eu já discuti bastante com vocês em aulas passadas entendeu só que agora em coordenadas polares ou em coordenadas cilíndricas se você preferir chamar assim entendeu então quando eu vou para o exercício que você ficou com dúvida o exercício nove né que você falou note que na verdade não é para ter dificuldade nenhuma porque eu tenho aí uma componente da velocidade na direção r dvr está aí dada a equação que eu tenho inclusive a função do cosseno do ângulo teta quando eu falo teta é a direção azimutal é a direção em teta porque agora em coordenadas polares eu não tenho que pensar mais x, y, z esquece disso agora você tem que pensar em r teta e a coordenada axial que está alinhada com o eixo do cilindro entendeu só que não se preocupe com a coordenada axial porque esse problema é bidimensional só tem só ocorre em duas dimensões em r e em teta então quais são as minhas coordenadas está aqui r e teta entendeu o r ele é zero no centro do cilindro e vai para o infinito entendeu no sentido radial para fora não tem valor negativo para r concorda já o teta eu já expliquei também como é que é o teta você pode escolher por exemplo a horizontal para ele começar entendeu no sentido anti-horário é positivo entendeu acho que seria assim no sentido anti-horário para você seria assim sentido anti-horário ele é ele é positivo no sentido horário é negativo entendeu e obviamente a coordenada teta varia de zero a dois pi ou de zero a menos dois pi entendeu e aí como é que você calcula a aceleração aí meu cara vou te pedir um favor procura no livro entendeu qual que é a expressão de aceleração substancial em coordenadas cilíndricas vou dar uma dica o livro Potter entendeu eu acho que ele está aberto na internet nesses dias tá a editora abriu o livro Potter não é a editora abriu tá a editora abriu de abrir né abriu o catálogo o que acontece você tem você tem ali um dentro de um capítulo que trata dessa questão você tem ali por exemplo a expressão para a derivada total né substancial dada em vários sistemas de coordenadas cartesiano cilíndrico esférico entendeu em vários sistemas de coordenadas pega essa equação e simplesmente aplica as derivadas entendeu é igualzinho o exercício que eu fiz em sala de aula de novo sala de aula né é a d exatamente o mesmo exercício entendeu você vai lá pega a coordenada na direção r né na velocidade faz a derivada da velocidade em r mais a coordenada na direção teta faz a derivada da velocidade na direção teta entendeu só que cuidado que a expressão de aceleração é um pouquinho diferente tem umas os termos de 1 sobre r que multiplicam alguns termos tá e aí depois que você chegou no campo de acelerações em função de teta de r aí você pega esse ponto aqui ó r igual a 4 metros e teta igual a 180 graus ou pi e aplica na expressão que você obteve e aí você chega na aceleração naquele ponto do seu campo aleriano entendeu a vorticidade pessoal vocês não precisam fazer se não quiserem tá eu não falei de vorticidade ainda você também tem uma expressão da cinemática dos fluidos pra vorticidade como ainda não tratei de vorticidade vou falar sobre isso depois vocês podem desconsiderar a letra B mas a letra A vocês tem que saber fazer entendeu isso pode cair na prova tá bom gente combinado esse é um outro exercício esse é um outro exercício viu Bruno que que também como vocês tem tempo pra fazer vocês estão em casa ou estão no momento mas normalmente estariam na universidade né é um exercício também pra você dar uma pesquisada igual o anterior da placa aqueles comentos sobre a placa é pra você dar uma vasculhada nos livros tentar encontrar expressão entendeu sempre eu tô à disposição pra tirar dúvidas o monitor sempre tem monitor nesse curso você sempre tá disposto também a ajudar no caso esse semestre é o Pedro mas é isso mesmo é pra quebrar um pouco a cabeça afinal de contas eu não dei a expressão eu não passei pra vocês a expressão da aceleração total em coordenadas polares eu não passei era pra você ir atrás entendeu mas o conceito é o mesmo o conceito eu passei tá bom e é bom foi interessante o Bruno tocar nesse assunto porque esse tipo de problema pode cair na prova também essa questão também do que é aceleração no campo aleiriano entendeu também pode cair não se esqueça que vocês estão sempre acostumados a pensar em aceleração só do ponto de vista lagrangiano o que é aceleração BVDT não senhor vocês já sabem que não senhores vocês já sabem que na análise segundo uma abordagem aleiriana a aceleração é BVDT mais UDVDX mais VDVDY mais WDVDZ a expressão ficou um pouquinho maior agora mas a gente já conversou sobre isso também tá ok mais alguma dúvida pessoal podemos parar por aqui não parece que não tem mais dúvida a aula já tá longa estamos com uma hora e vinte já de aula então gente eu vou encerrar por aqui se não tem mais perguntas quanto à prova vocês tem no site por e-mail e no e-disciplina vocês tem lá as instruções sobre a prova como vocês viram vai ser nesta quinta-feira 10 minutos antes do início da prova vocês vão ter a prova vai ser distribuída e vocês vão ter essas duas horas para resolver e depois mais 30 minutos para poder me devolver a prova talvez amanhã mais no fim da tarde eu passe mais alguma instrução a respeito da mecânica da distribuição da prova tá bom eu ainda estou terminando de equacionar isso por isso que eu não vou falar nada agora mas é provável que amanhã amanhã é véspera da prova amanhã talvez no fim da tarde eu tenho umas reuniões amanhã tudo é AD tudo à distância mas continuo tendo um monte de reunião o tempo inteiro eu estou um pouco enrolado mas mais no final da tarde eu vou tentar terminar de equacionar essa questão da distribuição da prova como eu já disse cada um vai fazer a sua isso já está tudo individualmente claro que com consulta ao material não ao colega é uma prova individual por favor vamos ser maduros e responsáveis nessa hora a gente está tratando com adultos aqui tem adultos nesse curso que eu saiba é uma prova individual e eu tenho certeza que vocês conseguem fazer em duas horas tá bom e não fiquem preocupados não vai ser difícil vai ser uma prova tranquila tudo baseado nos exercícios que eu fiz aqui nas nossas aulas EAD e em sala de aula as primeiras aulas foram presenciais as outras aulas foram EAD 5, 6 e 7 sendo que a sétima foi uma continuidade da sexta então espero que que vocês fiquem tranquilos e cheguem bem para fazer essa prova tá qual a pergunta aqui então essa questão acabei de falar eu não sei ainda eu ainda estou estudando a melhor forma o que eu sei é que como eu já disse como está combinado 10 minutos antes do início da prova vocês vão receber a prova de uma forma ou de outra mas eu informo eu respondo essa pergunta amanhã à tarde fique atento avisem os colegas a estarem sempre atentos nos e-mails oficiais da USP porque como é que eu me correspondo por e-mail com vocês por que eu estou falando isso porque teve um colega que esses dias de vocês que esses dias me perguntou um monte de coisa que não tinha recebido mensagem e tal eu fui ver que ele não olhava o e-mail da USP ele olhava o e-mail lá de e-mail dele o que eu faço eu pego lá no sistema da USP eu pego o e-mail de vocês e me correspondo através do e-mail USP então por favor estejam atentos ao e-mail USP ao seu e-mail oficial da Universidade de São Paulo tá e esse é o e-mail oficial pra gente se comunicar oficialmente tá combinado pessoal? eu vou me então a instrução vai ser passada na amanhã à tarde a respeito da distribuição como vai ser a prova você já tem a informação mas a respeito da distribuição a mecânica da distribuição vai ser passada amanhã pra vocês no fim da tarde bom? começo da noite no máximo tá bom gente? mais alguma dúvida? tá bom então vamos parar por aqui bons estudos as aulas estão todas lá no YouTube qualquer dúvida a mais entre em contato comigo entre em contato com o Pedro o Pedro tá de prontidão pra ajudar vocês também é o monitor da matéria ele tá disposto a ajudar vocês qualquer coisa vocês podem conversar com o Pedro também caso eu não tenha tempo naquele momento combinado? então tá então bons estudos pessoal bom resto de semana aí pra todo mundo e aí o Pedro tá de prontidão